Na aula passada, nós definimos as diferenças entre substâncias e misturas. Substância, tudo aquilo que a gente consegue determinar por meio de uma única fórmula química. Mistura é uma junção de duas ou mais substâncias. Dentro da classificação de substância, a substância também é chamada de substância pura. Ou só substância. A substância pode ser de dois tipos. Ou ela é uma substância simples, ou ela é uma substância composta. Quando nós temos uma substância simples, o que significa isso? Substância simples é aquela em que as moléculas possuem átomos de um único elemento. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o gás oxigênio e o gás ozônio. No gás oxigênio, em cada molécula do gás, nós temos dois átomos de oxigênio, que é essa bolinha azul. No gás ozônio, em cada molécula do ozônio, nós temos três átomos de oxigênio. Então, aqui a gente só tem no mesmo sistema o único tipo de átomos. Então, quando isso acontece, a gente tem substâncias simples. E aqui, vale destacar uma propriedade que alguns elementos têm de formar substâncias simples diferentes. Como é o caso do oxigênio. O oxigênio é capaz de formar a molécula do gás ozônio, que são três átomos de oxigênio juntos. E também é capaz de formar o gás ozônio, que são só dois oxigênios juntos. Quando um único elemento é capaz de formar duas substâncias simples diferentes, o nome dessa propriedade é alotropia. O mesmo elemento formando duas substâncias simples diferentes. Outros exemplos aqui de substâncias simples. Nós temos o gás hélio e o fósforo. O fósforo é outro elemento que apresenta essa propriedade da alotropia. A gente tem o fósforo vermelho e o fósforo branco. Então, quando a gente tem duas substâncias simples diferentes formadas pelo átomo de um mesmo elemento, o nome disso é alotropia. Isso aí se dá com substâncias simples. Agora, substância composta é aquela que, numa mesma molécula, a gente vai ter a presença de, pelo menos, dois elementos diferentes. Como que a gente identifica esses elementos diferentes? Se a gente estiver fazendo um sistema de bolinhas, a gente vai ver duas bolinhas diferentes, pelo menos de cores diferentes. Então, aqui no caso da água, H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Dois elementos diferentes. A água, então, é uma substância composta. E aí, a outra maneira de a gente observar se a substância é simples ou composta é olhando para a fórmula. Quando numa fórmula, numa fórmula química, aparece uma única letra maiúscula, quer dizer que ali só tem um único elemento. Então, é uma substância simples. Agora, se numa mesma fórmula aparece duas letras maiúsculas, substância composta. E aí, qual que é a diferença de substância para mistura? As substâncias, elas têm propriedades bem definidas. Que propriedades são essas? Exemplo, densidade, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Essas propriedades são muito importantes. Lembrando lá, né, o que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura em que a substância vai mudar de estado do sólido para o líquido e ponto de ebulição é a temperatura em que a substância vai passar para o líquido, para o gasoso, com formação de bolhas. Densidade é sempre uma relação entre massa e volume. Nós já falamos semana passada, falamos de solubilidade. Agora, quero mostrar para vocês as diferenças gráficas quando a gente aquece uma substância e aquece uma mistura. O resultado desse aquecimento, quando a gente coloca num gráfico, gera uma curva de aquecimento. E aí, a gente vai ver a diferença entre o aspecto dessas curvas. Semana passada, resolvemos esse exercício aí, né, de substâncias e misturas. Misturas, falamos que as substâncias, que as misturas podem ser de dois tipos. Misturas homogêneas, quando a gente observa um único aspecto na mistura, né, uma única fase, como exemplo aqui, a água e o açúcar dissolvido. Misturas heterogêneas, quando nós observamos pelo menos duas fases, dois aspectos diferentes. Então, isso é uma mistura heterogênea. E aí, a gente falou um pouco sobre os componentes de uma mistura, né, classificamos algumas misturas importantes. E agora, vamos ver essas curvas de aquecimento. Quando a gente aquece uma substância pura, exemplo aqui, coloquei a água. Então, vamos aquecer a água. O nosso aquecimento está começando aqui numa temperatura de menos 10 graus Celsius. Nessa temperatura, o que a gente está fazendo, na verdade, é aquecendo um bloco de gelo, né? Porque a essa temperatura, a água se encontra no estado sólido. Quando essa temperatura vai aumentando, a gente atinge aqui 0 graus. 0 graus é justamente a temperatura de fusão da água. E aí, o que a gente observa? Bom, à medida que o tempo vai passando, enquanto a água está no estado sólido, o aumento de... a temperatura que está aumentando, né? A temperatura aumentando e o tempo passando. Até que essa temperatura chega em 0 graus. Nessa temperatura de 0 graus, o que começa a acontecer? A água vai passar do estado sólido para o estado líquido. E essa temperatura se mantém constante, enquanto a água não passa totalmente do estado sólido para o líquido. Nesse pedacinho aqui do gráfico, a gente tem a coexistência do sólido mais líquido. E a gente observa que, durante essa passagem aqui do sólido para o líquido, a temperatura não se altera. O que a gente vê no gráfico é uma reta. Para substâncias puras, a gente vai ver duas retas no mesmo gráfico. Uma correspondendo ao ponto de fusão e a outra correspondendo ao ponto de ebulição. Que no caso da água, a nível do mar, né? Nós temos a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Então, que é quando a água vai passar do líquido para o vapor. Enquanto a água está passando aqui do líquido para o vapor, que a gente tem a coexistência dos dois estados, essa temperatura não aumenta. A gente tem uma temperatura constante de ebulição. Então, característica de uma curva de aquecimento de substância pura. A gente sempre vai observar dois patamares no gráfico. Onde o primeiro, o mais baixo da temperatura inferior, corresponde à temperatura de fusão e o superior à temperatura de ebulição. Então, lembra isso. Substância pura, a gente vai ver duas retas no gráfico. Agora, se a gente pegar uma mistura comum de água e açúcar e submeter essa mistura ao aquecimento, o que a gente vai observar? Que o gráfico não apresenta mais duas retas. Quando a gente chega aqui, olha, numa temperatura onde essa mistura vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido, durante essa passagem do sólido para o líquido, a temperatura continua aumentando. Então, a gente não fala mais em ponto de fusão. A gente fala numa faixa de fusão. Uma temperatura, tem uma faixa de temperatura onde acontece a fusão dessa mistura, que é onde ela passa do estado sólido para o estado líquido. O tempo vai passando, a temperatura continua subindo. E quando a gente chega aqui na passagem do líquido para o vapor, mais uma vez, o gráfico continua subindo. A gente não tem uma reta, igual a gente tem lá nas substâncias puras. Então, qual que é a característica de um gráfico, de uma curva de aquecimento de mistura? A gente não vai ver nenhuma reta no gráfico. Então, substância pura, duas retas. Mistura comum, nenhuma reta. Só que a gente tem dois tipos de misturas que são especiais. A gente chama... O primeiro tipo são as misturas eutéticas. O que são as misturas eutéticas? São misturas que, na temperatura de fusão, elas se comportam como se fossem substâncias puras. Então, aqui, uma mistura eutética, quando a gente... Essa mistura está sólida. E quando a gente aquece até atingir a temperatura de fusão, a gente vai observar que a temperatura de fusão, ela se mantém constante. Se mantém constante enquanto a mistura não passa totalmente do sólido para o líquido. O nome desse tipo de mistura, onde a temperatura de fusão é constante, é mistura eutética. Como exemplo de mistura eutética, nós podemos falar das ligas metálicas. Ligas metálicas são misturas homogêneas entre dois metais. Exemplos de ligas metálicas que são misturas eutéticas. Nós temos o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. Nós temos a solda, que é uma mistura de chumbo e estanho. Então, se a gente pega uma mistura desse tipo, uma liga metálica dessa, é impossível separar por fusão. Porque quando a gente começa a aquecer, os dois sólidos vão fundir a mesma temperatura. Então, não vai dar para separar os dois sólidos. Isso é uma mistura eutética. E aí, lá na frente, à medida que a temperatura continua subindo, quando chega a ebulição, na ebulição, essa mistura aqui já se comporta como uma mistura comum. E a gente vê que não tem um patamar na parte da ebulição. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Professora, eu só tenho uma dúvida aqui. Tipo, é meio que nada a ver. Pode perguntar. Qual que é a diferença do vapor para... Ai, como que fala? Para gás. Isso. Vapor para gás. Olha só. O gás é aquela substância que ela pertence ao estado gasoso na temperatura ambiente. Exemplo. Gás oxigênio, gás nitrogênio. Tem como a gente deixar o gás oxigênio no estado líquido e no estado sólido. Tem como deixar o gás nitrogênio também nos dois estados. Mas a temperatura ambiente, eles são gasosos. Já a água, a água na temperatura ambiente é líquida, mas a gente consegue fazer ela passar para o estado gasoso. A água no estado gasoso é chamada de vapor. Entendeu a diferença? A água, o vapor é aquela substância que ela não existe naquele estado gasoso à temperatura ambiente, como exemplo da água. E o gás é aquela substância que, na temperatura ambiente, ela já está no estado gasoso. Entendi. Deve entender? Mas aqui a gente usa basicamente como sinônimos, né? Não são sinônimos, mas... E mais para frente, quando a gente vê diagrama de fases, a gente vai poder falar de mais diferenças. Por enquanto, vamos ficar com essa diferença e a gente vai falar de um outro diagrama mais para frente, tá bom? Obrigada. Nada. O outro tipo especial de mistura é chamado de mistura azeotrópica. Enquanto a mistura eutética se comporta como uma substância pura, na temperatura de fusão, a mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura na temperatura de ebulição. Então, o que a gente vai ver no gráfico? Quando a gente tem essa mistura azeotrópica no estado sólido e a gente começa a aquecer para fazer o sólido virar líquido, essa temperatura não vai se manter constante na fusão. Mas a gente continua aquecendo até atingir a temperatura de ebulição. E a gente observa que a temperatura de ebulição é constante. Então, enquanto o líquido não passa totalmente para o estado de vapor, a temperatura não varia. Então, o que a gente observa no gráfico? Um único patamar, mas esse patamar está lá em cima. Isso é uma mistura azeotrópica. Exemplos de misturas azeotrópicas. Álcool etílico mais água. Álcool etílico é o álcool do posto de gasolina, o álcool das bebidas alcoólicas. Um outro exemplo seria acetona e metanol. Acetona que a gente usa nessa solução de removedor de esmalte. Metanol é um dos subprodutos da destilação da cachaça. Então, essa mistura é azeotrópica. E álcool etílico e clorofórmio é um outro exemplo de mistura azeotrópica. Então, o que eu quero de vocês? O raciocínio é o seguinte. Se a mistura é azeotrópica, a temperatura de ebulição é constante. Então, se eu quero separar uma mistura azeotrópica, não dá para ser por diferença de temperatura de ebulição. Porque as duas, os dois componentes da mistura vão entrar em ebulição na mesma temperatura. Da mesma forma que uma mistura eutética, eu não consigo separar por fusão. Porque os dois componentes vão fundir ao mesmo tempo, ao mesmo temperatura. Beleza? Então, esses quatro tipos de curvas de aquecimento que nós vamos ver. Substância pura tem dois patamares no gráfico. Mistura comum não tem nenhum patamar. Mistura eutética tem um patamar lá no fusão. E mistura azeotrópica tem um patamar lá na ebulição. Então, esses são os tipos de mistura especiais. Coloquei aqui umas questõezinhas para a gente relembrar a parte de classificação das substâncias. Primeira questão. Em qual das sequências a seguir estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta respectivamente? Faz aí para a gente, rapidinho. Dois minutos. Acho que é a C. Substância simples e substância composta. Por que não é a letra B? Não, eu falei a letra C. Então, por que não é a B? Ah, por que não é a B? É, por que não é a B. Porque o I não é simples, tá? H, I. H, I. Então, você viu duas letras maiúsculas, substância composta, né? Isso. Certinho. Mas por que não é a D? Por que não é a D? Quem pode responder para ela? Por que não é a D, gente? H2 é um elemento? H2 formou uma molécula, né? Esse 2 vem indicando que nós temos dois átomos de hidrogênio. Se o hidrogênio estivesse sozinho, aí sim seria uma representação do elemento químico hidrogênio. Agora, com esse 2 aí embaixo, está indicando que são dois átomos do elemento hidrogênio. Então, ali nós temos uma molécula, tá? Junção de dois átomos. Resposta certa, então. Deu para entender? Porque não é a D? Deu. Deu para entender. Letra C. Aqui, olha. E por que o CL é um elemento, se a gente tem duas letras? Por que a CL não é substância? Porque é minúsculo, L é cloro, acho. Isso mesmo. Uma letra maiúscula e uma letra minúscula, né? Cada elemento químico é representado por uma única letra maiúscula. Agora é esse daí, ó. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar. Obtém-se um sistema... Atenção para a palavra excesso de água. Para a expressão, né? Acho que é A, é. Você tem sal de cozinha, areia e açúcar. Não. Eu acho que vai ser AB, porque vai ser duas fases. Ah! A água vai... A açúcar vai misturar com a água. Não. É, a açúcar vai misturar com a água e o sal. Só que a areia, ela vai ficar no fundo. Então, você acha que é qual letra? A letra? A D. Letra D. Certinho. Primeiro, eu posso ficar, né? Vai ser homogêneo ou heterogêneo. Se a gente tem sal de cozinha, areia e açúcar, a princípio está tudo misturado lá, né? Se a gente coloca a água, a água é capaz de misturar o sal e o açúcar. É importante falar que é um excesso de água, porque tem que ser água o suficiente para dissolver os dois, né? Então, a água dissolve o sal, dissolve o açúcar. Isso aí é uma fase. E a outra fase é a areia, né? Que não se dissolve na água. Então, nós temos um sistema com duas fases. Então, ele é heterogêneo e bifásico. Resposta certa, letra D. Agora, essa questão é qual se está em verdadeiro ou falso, tá? Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em dois grupos. Substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples ou compostas, como nós vimos, né? E considerando-se esse tipo, esse modo de classificação, analisa as afirmações. Eu vou falando uma por uma. O ar atmosférico é uma substância pura. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Também. O ar atmosférico tem gás carbônico, tem o carbônico e tem o oxigênio. Então, já tem duas coisas. Ele é formado principalmente por oxigênio e nitrogênio. Tem gás carbônico também. Então, a gente já tem pelo menos três gases, né? Então, ele é uma... Se ele é formado por três... Mas pode ser... Hã? Não entendi. Não, pode falar. Formado por, no mínimo, esses três gases que nós citamos aqui. Então, ele é uma mistura, né? Formado por essas substâncias, que são o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico. E uma pergunta, gente. Se o ar atmosférico é uma mistura, essa mistura é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Aí, ó, lembrar de uma coisa. Toda vez que for uma mistura gasosa, essa mistura sempre vai ser homogênea. Beleza? Mistura, sempre homogênea. Mistura de gases, sempre homogênea. Ler na... A segunda alternativa. A água é uma substância simples. Não, ela é composta. Água é composta. E essa outra afirmativa que eu não escrevi aí, ó. A água mineral, engarrafada assim, ó. É uma substância... É uma substância. A água mineral é uma substância. Verdadeira ou falsa? Ixi, não sei. Fala de novo. Eu acho que é composta. Água mineral, água que a gente compra sem uma garrafinha, é uma substância. Verdadeira ou falso? Eu acho que é verdadeira. É uma substância. Mas eu não sei se ela é pura, não. Eu acho que não. Você acha que é uma substância... Eu acho que é composta. Substância e substância cura é a mesma coisa, tá? Ah, tá. Então, calma. Calma. Acho que não. Eu acho que é composta. Não. É composta, ok. A água é composta mesmo, que é H2O. Né? 2A... 2A... Eu acho que é. Não sei. Não sei. Olha só. Essa afirmativa é falsa. Quando a gente olha aqui a composição química que vem no rótulo da água mineral, tá escrito aqui, olha. Bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fosfato, sulfato, bicarbonato. Então, essa água, ela tem componentes aqui dentro. Tem sais minerais. Então, não é uma água, não é uma substância pura. É uma água com minerais. Então, essa água, ela é o quê? Mistura. Uma mistura. Mistura homogênea, né? Então, muita atenção pra isso, tá? Água mineral não é substância pura, é uma mistura. E quando a gente tem a água mineral gasosa, a gente tem o quê? Uma mistura. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea. A gente consegue ver as bolhas do gás. Se a gente consegue ver duas fases, a mistura é heterogênea, tá? Muito bem. Vocês estão ótimos. Eu não tô entendendo a diferença de substâncias simples pra pura. A diferença que você tem que entender lá em cima é entre substância e mistura. Substância, você consegue determinar por meio de uma única fórmula química. O que são substâncias? A água é uma substância, a fórmula dela é H2O. Dentro do recipiente aqui, se eu falar, vamos pensar que aqui só tem água, né? No nosso exemplo, esquece que é água mineral. Finge que aqui só tem água. Então, em toda a extensão do recipiente, nós vamos ter moléculas de H2O, né? H2O. Gás oxigênio. As moléculas do gás oxigênio são O2. Se eu falar que dentro de um lugar só tem oxigênio, em todo o espaço do recipiente, a gente vai achar moléculas iguais. Quando a gente tem moléculas iguais em todo o recipiente, a gente consegue caracterizar aquele sistema por meio de uma única fórmula química. Quando a gente pega o sistema e consegue caracterizar ele por uma única fórmula, isso aí é uma substância. Então, substância a gente consegue determinar por meio de uma única fórmula química. Dentro da substância, ainda tem a ramificação. Ela pode ser simples e ela pode ser composta. Se na fórmula química só tem uma letra maiúscula, quer dizer que só tem um elemento químico. Então, a substância é simples. Se na fórmula química nós temos pelo menos duas letras maiúsculas, quer dizer que a gente tem pelo menos dois elementos químicos diferentes. Então, essa substância é composta. Então, substância você consegue determinar por meio de uma única fórmula. E ela pode ser simples ou composta. Agora, o que é mistura? Mistura é a junção de duas substâncias. Por exemplo, se eu falar para você assim, que eu estou bebendo água com açúcar. Coloquei água e uma colher de açúcar. Você conseguiria determinar, caracterizar esse sistema por meio de uma única fórmula? Existe uma fórmula química para água e açúcar juntos? Tipo, água doce tem uma fórmula para água doce? Não. Não tem. Porque água doce é uma mistura de duas substâncias. Se você não consegue caracterizar por meio de uma única fórmula química, é uma mistura. Tá? Entendi. Obrigada. Por nada. Agora, o terceiro aqui, gente. A verdadeira, continuando verdadeira ou falso. O sangue é uma mistura. Verdadeira ou falso? Verdadeira. Verdadeira. E essa mistura é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Cortou para mim. Homogênea. Homogênea. Cuidado, hein? O sangue, ele tem o aspecto homogêneo, mas ele é uma mistura heterogênea. Lembra que a gente falou... O sangue... Se a gente deixar o sangue em repouso, vai acontecer o seguinte. As células sanguíneas vão para o fundo e o plasma, que é a parte líquida, fica em cima. Então, no sangue, a gente tem lá glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e o plasma. Então, o sangue é uma mistura heterogênea. Embora, aparentemente, ele tem um aspecto homogêneo. Lembra, é a mesma coisa do leite. A gente falou do leite. O leite é homogêneo ou heterogêneo? Para mim, é homogêneo. A olho nu, ele tem um aspecto homogêneo, mas se a gente observa ele com o microscópio, a gente vai conseguir ver as partículas de gordura lá dissolvidas. Vamos ver se tem o exemplo aqui da aula passada, o desenho, assim. Aqui, ó. O leite, o copo de leite. A olho nu, parece homogêneo. Mas se a gente olha no microscópio, a gente vai ver que ele é uma mistura heterogênea. Porque dá para identificar essas gotículas de gordura. Tá bom? Então, esses são os exemplos mais clássicos, né? O sangue e o leite, que parecem homogêneos, mas são heterogêneos. Então, muito cuidado com eles. Vamos voltar lá para o nosso VOF. Agora aqui. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas os dois são formados por átomos de oxigênio. Qual que é o nome desse fenômeno quando isso acontece? Duas substâncias simples, diferentes, formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Que nesse caso é o oxigênio. Composta. Não. Os dois são substâncias simples. A fórmula do oxigênio é O2. A fórmula do ozônio é O3. Então, são duas substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Qual que é o nome dessa propriedade? Comentamos hoje. Alguém lembra? Não? Começa com A, termina com tropia. Qual que é o nome? Não? Alotropia. Alotropia. Quando duas substâncias simples diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico. Alotropia. E essa alternativa aí é verdadeira. O oxigênio e ozônio realmente são substâncias distintas. Eles têm fórmulas diferentes. Enquanto o oxigênio é essencial para a nossa vida, o ozônio é um gás extremamente tóxico para a gente. Embora tenha outras funções ambientais lá na camada de ozônio, mas para a gente respirar é um gás extremamente tóxico. A última afirmativa aqui. A matéria que tem três tipos de molécula é uma substância composta. Três tipos de molécula, uma substância composta. Verdadeiro ou falso? Eu acho... Não sei. Eu acho que é uma mistura. Uma mistura. Três tipos de moléculas. Então, são três conjuntos de átomos diferentes. Se os conjuntos de átomos são diferentes, o nome desse conjunto de átomos é molécula, né? Cada molécula caracteriza uma substância. Se nós temos três tipos de molécula, nós temos, então, três substâncias. A junção de três substâncias gera uma mistura. Então, aqui, falso. Isso aqui é uma mistura. Beleza, gente. Alguma dúvida até aqui? Não. Agora, a gente vai entrar numa matéria que é uma matéria fácil, só que o difícil é lembrar de tanto nome. Se a gente fosse estudar cada um separado, é fácil. Mas, na hora da prova, lembrar dos vários nomes é que é o difícil. Mas, vamos lá com calma. Na natureza, raramente a gente vai encontrar substâncias puras. O que a gente encontra, na maior parte das vezes, são misturas. E se a gente está interessado na substância, então, a gente vai pegar aquela mistura que a gente achou na natureza e vai precisar separar. Então, por isso, se faz necessário os processos de separação de mistura. Eles também são chamados de análise imediata. E aí, a gente vai ver alguns desses processos, tá? Primeiro, quando a gente vê uma mistura, é importante que a gente conheça algumas propriedades dessa mistura para só, então, a gente decidir qual processo de separação a gente vai usar para separar os componentes. Então, é bom a gente saber o formato das partículas, a densidade, né? Pelo menos uma noção, solubilidade. Então, é interessante conhecer os componentes da mistura. Se a gente conhecer, já fica mais fácil de separar. Mas, tem alguns casos que a gente não conhece e, mesmo assim, tem que separar. Então, vamos ver cada um aqui separado. Tem alguns processos de separação de mistura, gente, que eles são muito simples e que a gente usa no dia a dia. Como exemplo, nós temos... Eu vou falar mais para frente quando está separado aqui. Tem alguns que são bem simples. Aí, eu separei aqui, ó, de acordo com o tipo de mistura. Primeiro, vamos falar dos métodos de separação de misturas heterogêneas. Que são misturas mais fáceis de separar, já que a gente está vendo as fases que existem ali naquela mistura. Então, eu dividi aqui por estados físicos. Quando a gente vai separar uma mistura, em que os dois componentes são sólidos. Então, a gente fala que é uma mistura heterogênea do tipo sólido-sólido. O que a gente pode usar para separar? A gente tem aqui alguns processos. Vamos falar de cada um aqui separado. O primeiro processo é um processo bem rudimentar, bem simples e todo mundo conhece. É a capação. Então, vocês já viram lá, com certeza já viram. Quando a gente vai catar feijão, qual que é o objetivo de catar feijão? A gente quer selecionar os melhores grãos e também quer tirar aquelas pedrinhas que, às vezes, vêm no pacote. Então, ali, na mão mesmo, a gente vai catando. O que que presta e o que que não presta. Então, isso é catação. Qual que é o princípio de funcionamento da catação? Catação se baseia nas diferenças de tamanho e de aspecto entre os componentes, né? Então, entre os sólidos. Então, a gente consegue identificar claramente na catação o que que é pedra e o que que é feijão. Então, a gente só tira lá e pronto. Alguém consegue me falar um outro exemplo de catação no dia-a-dia? Catação. Eu vou falar um parecido, que eu acho que pode ser, né? Que é, tipo, quando você vai no supermercado, você tem que comprar um legume, alguma verdura. Você escolhe, você seleciona os melhores pra você poder pegar. É basicamente igual o que você falou, né? É, eu não tinha pensado isso. Ótimo. O que eu tava pensando era excelente. Isso aí é uma separação, sim. Vamos supor que você tá pegando uma laranja e aí você tá separando as boas das estragadas, né? Lá no meio da fruteira lá. Ótimo. Catação. O que eu tava pensando era nos catadores de lixo. Catadores de latinha, por exemplo. Se ele vai mexer no lixo e ele quer só as latinhas. Então, ele tem que ir catando o que interessa do lixo, né? Que são só as latinhas. Isso aí também é um exemplo de catação. Um exemplo de separação de misturas. Outro exemplo bem simples é a tamização. Tamização, eu acho que você não conhece esse nome. Agora, se a gente usar o fenônimo, todo mundo conhece. Que é peneiração. Tamização ou peneiração é uma maneira de separar uma mistura de dois sólidos que tem tamanhos diferentes. Então, aquele sólido que é menor, ele passa pelo buraquinho da peneira, né? Pelos poros lá. E os maiores ficam retidos. Aí a gente usa peneiração. Nesse exemplo aí, tá peneirando, parece que é areia, né? A gente usa na cozinha. Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma receita de bolo e a farinha tem que estar mais fininha. Então, a gente coloca a farinha de trigo dentro da peneira e aí a farinha está aí fininha, que a gente está passando na peneira. A gente tira os grãozinhos, por acaso tiver. Suco natural. Suco natural que a gente está coando, né? Passa na peneira. Isso. Isso mesmo. E aí, no caso, se fosse um suco de laranja, né? Aí os pedaços de laranja ficam em cima e passa o suco peneirado, né? Então, a gente pode falar de um outro exemplo também bem simples, que é a ventilação. Ventilação é um processo de separação de misturas que se baseia na diferença de densidade entre os componentes. E esse aqui também todo mundo conhece. Quando a gente vai descascar amendoim, descasca amendoim, mas eu só quero amendoim e não quero a casca. Aí eu sopro, vou a casca, fico o amendoim. Então, por diferença de densidade, e o que que faz essa separação? É uma corrente de ar. Então, a gente sopra e aí a casca sai e o amendoim fica. Isso é um exemplo de ventilação, tá? A separação de dois componentes por diferença de densidade e quem faz essa separação é uma corrente de ar. Aí a gente tem um outro exemplo, que é uma separação por diferença de densidade também. Só que em vez de usar uma corrente de ar, a gente usa uma corrente de água. E o exemplo mais comum é o exemplo da mineração. Na mineração, os mineradores, eles pegam, sabe essa bacia de metal aqui? Chama bateia. E aí eles mergulham a bateia no rio e tiram. Aí eles agitam. E o que que acontece? O objetivo é extrair ouro, né? O ouro é mais denso, vai pro fundo da bateia e quando ele coloca água, a água vai arrastando o cascalho, que é menos denso que o ouro. Então, ele consegue separar o que não interessa, que é o cascalho, pra sobrar no fundo o que interessa, que é o ouro. Beleza? Beleza. Pássio até aí, não é? A separação. Tudo, todos exemplos bem acessíveis. Aí um outro exemplo muito interessante é a separação magnética. Separação magnética, ela se baseia numa propriedade que alguns materiais têm de serem atraídos por imã. Então, se a gente tem uma mistura, por exemplo, essa palavra é muito usada nos exemplos de separação de mistura, que é limalha. Limalha de ferro. Limalha de ferro, imagina uns pedacinhos pequenos de ferro. É tipo um ferro moído. Limalha de ferro e areia. Vocês acham que seria viável chegar lá e ficar catando o ferro num monte de areia? Ia demorar a vida. Ia demorar a vida. É possível. Mas ia demorar muito. Então, quando a gente fala de processo de separação de misturas, a gente sempre vai pensar em qual processo é mais adequado pra aquela mistura. Então, se a gente tem uma mistura de areia e ferro, o processo mais adequado pra separar é a separação magnética. Como que isso vai acontecer? A gente passa um ímã por cima da mistura, esse ímã vai atrair o ferro e aí sobra areia. Então, a gente separou. E outra coisa importante de falar é que, às vezes, dependendo da mistura, um único processo não vai ser capaz de separar todos os componentes. Então, a gente pode fazer uma sequência de operações até conseguir isolar todas as substâncias que fazem parte da mistura. Uma outra aplicação da separação magnética é nos lixões, quando passa um ímã bem grande sobre os caminhões e aí esse ímã vai atraindo tudo que é ferro magnético, tudo que tem essa propriedade magnética e aí é possível separar. Outro processo de separação é a dissolução e aí dissolução. Essa dissolução vai se aplicar quando a gente tem uma mistura, quando a diferença de densidade é muito grande entre os constituintes. Então, aqui a gente tem uma mistura de serragem e areia. Aí como que a gente faz pra separar? A gente adiciona a água e aí a água vai ficar no meio dos dois componentes, porque a diferença de densidade entre eles é muito grande. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, aqui ó, separar a serragem e areia. A serragem é menos densa que a água, a areia é mais densa. Por essa grande diferença de densidade, a gente consegue separar a mistura. Só pra terminar a aula de hoje, a gente tem aqui... Mas aí a areia... Pode falar. Ah, elas ficam juntas? No início tava junto, tava junto serragem e areia. Aí a gente adiciona a água. Aí fica uma mistura com três fases. Serragem, água e areia. Aí como que a gente pode separar? A gente pega esse becker aqui que tá com as três fases e aí a gente vai transferindo pra outro recipiente. Então eu pego... Ah, tá, é que eu tava vendo errado. Tava vendo errado? É, eu tava olhando, tipo, ao contrário, sabe? Ah, tá. Primeiro tá tudo misturado. Aí você adiciona a água e a água separa. As duas fases. Tá, já. Tá? Tá. E o outro processo aqui pra terminar é a dissolução fracionada. Por exemplo, aqui a gente tem uma mistura de sal e óleo. Como que eu separo sal e óleo? Eu posso colocar água, porque o que que vai acontecer? A água vai, tipo, roubar o sal da mistura, porque o sal solubiliza na água. E aí a gente vai ter uma mistura de água mais sal e a outra mistura com óleo. Depois a gente precisa separar a água do sal. Mas aí pelo menos a gente conseguiu separar o sal do óleo. Porque a água solubiliza o sal, mas não solubiliza o óleo. Deu pra entender isso? Sim. E um outro exemplo com esse mesmo princípio é quando você tem sal e areia. Você coloca a água. A água solubiliza o sal, mas não solubiliza a areia. Então a gente consegue separar o sal da areia. Depois vai precisar separar a água do sal. E aí a gente vai ver na próxima aula como que seria essa separação. Vamos encerrar por aqui, senão eu tô pegando a aula de outro professor. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela aula. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigado.